Olá tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma receita especial eu estou com visita e essa visita é fit e gosta muito de coisas integrais então eu vou fazer um brioche integral e sem farinha branca também a farinha 100% integral tá vamos lá um copo de óleo um copo americano não não é totalmente cheio tá ele é até no bisquinho dele um copo de óleo um copo americano tá não é de pequeijão não copo americano dois copos americano dois copos de água morna duas colheres de sopa de sopa de fermento fermento para pão tá duas colheres rasas de fermento uma colher de chá de sal um copo de requeijão acima do bico por risco do bico dele de açúcar e quatro ovos inteiros agora nós vamos mexer tudo isso é muito rápido muito fácil de fazer isso é com um lanchinho da tarde ou se você quiser fazer um lanche à noite a farinha nós vamos colocando aos poucos e misturando até a gente ver o tempo da farinha tá nós vamos misturando misturando aos poucos mistura até dar um ponto até ela desgrudar a vasilha desgrudar a mão ela não pode ficar seca demais usar farinha demais depois os brioches não ficam legais às vezes vai um quilo de farinha às vezes é mais de um quilo mas se você quiser trocar o óleo por azeite pode melhor ainda aí quando você terminar de fazer a massa que for colocar aí você tem que deixar ela crescer você vai cobri-lo com a rindona e vai crescer a massa e vai crescer da massa e vai crescer dentro e vai crescer todos e vai crescer olha ele não muda e vai crescer o ponto ponto B da massa. Nós vamos colocar a massa para crescer, tá bom? Depois de 20 minutos, a massa crescendo, olha como ela ficou. Ela dobra de tamanho. E agora nós vamos começar a enrolar. Você vai pegando pedaços da massa e vai, com a mão nessa posição, você coloca a massa e vai forçando ela para baixo, até ela ficar, virar uma bambina. Pessoal, agora já está enrolado, agora nós vamos pôr para descansar novamente, até dobrar o tamanho, tá bom? Agora, nós vamos pôr o forno para pré-aquecer em 180 graus por 5 minutinhos. E nós vamos pegar os pãezinhos, que já está crescendo, que já vai estar no ponto certo, e vamos colocar para assar. Agora, como já cresceu, agora nós vamos colocar no forno pré-aquecido a 180 graus. E vamos aumentar a potência para 260. Pronto, gente. Agora, vamos tirar. Depois de 20 minutos, está pronto. Nosso brioche integral. Agora, depois que tira, a gente passa a manteiga, margarina por cima. É que dá aquele brilho, quando você vai comprar e vê aquele pão brilhando em cima, é a margarina que eles passam. Tira quente o pãozinho do forno e passa a pincela margarina ou manteiga. Vamos lanchar com o chazinho. Vamos lanchar com o chazinho. Legenda Adriana Zanotto